Música Olá galerinha do Youtube, tudo bem com você? Aqui quem fala é o Enéas Costa do canal Lente em Ação Oficial no Youtube Hoje nós estamos aqui para trazer mais um review para você ir Hoje eu estou fazendo esse review aqui para dar a dica para você como fazer um suporte Para você que quer usar o Chroma Cree, o seu pano de cano de PVC É bem barato, fica bem em conta e você vai gastar aproximadamente R$40, R$45 O que nós vamos estar precisando? Vamos estar precisando de uma cegueta, de uma trena e do cano PVC de 40 centímetros Eu já deixei cortado aqui para que a gente possa ganhar tempo nesse review Você vai cortar 3 barras de 2 metros cada desse modelo aqui, como está essas aqui O que mais você vai precisar? Você vai precisar de 6 curvas como essa de 40 centímetros aqui E você vai também precisar de 2D como esse aqui de 40 centímetros Para que nós possamos fazer o pé do suporte E também eu já cortei aqui, ó, 50 centímetros, 4 canos de 50 centímetros Aonde vai ser o pé do nosso suporte Então acompanha esse review aí, com certeza vai trazer aí conhecimento Para você que está precisando aí de um suporte como esse De cano de PVC bem em conta aí Para você fazer o seu Chroma Cree aí E estar bem pronto aí para você fazer as suas gravações Pois bem pessoal, vamos então para a nossa montagem O primeiro processo que a gente vai fazer É pegar uma dessas barras aqui, ó Vamos colocar aqui, ó, do lado, as curvas Você vai encaixar aqui, ó De um lado E do outro lado aqui Essa aqui vai ser a parte de cima Onde vai estar sendo a parte de cima do nosso ponte É interessante você ver Para ficar aqui, ó, no mesmo rumo As curvas, para ela não ficar torta Pois bem pessoal, já encaixamos aqui, ó De um lado e do outro aqui, a nossa curva Essa parte, ela vai ficar em cima, assim, ó É a parte de cima do nosso suporte Agora vamos fazer as laterais As laterais você vai fazer o seguinte Como nós já temos esse suporte aqui Você vai trazer este cano de dois metros aqui, ó E só encaixar ele aqui, ó, na lateral Ó Encaixamos de um lado Agora vamos encaixar do outro lado aqui Você pega aqui o seu cano E encaixa do outro lado Praticamente já está pronto aqui, ó Vocês viram aí, ó O nosso encaixa Encaixamos de um lado e do outro aqui Nas curvas agora nós vamos fazer o processo do pé Onde vai segurar esse suporte Em pé desse modelo aqui, ó Ele tem que ser segurado desse modelo assim Pois bem pessoal, acabamos de fazer o suporte dos lados ali Você acabou de ver Agora nós vamos fazer a parte de baixo do pé Onde vai firmar o pé O que você vai fazer, ó Você vai pegar aqui o seu T Coloca de um lado Aperta bem aí Para ficar bem fixo aí Vou tentar dar uma batidinha Pega a outra parte aqui Coloca aqui, ó Desse outro lado Pois bem Praticamente nós já temos aqui a barra de baixo Onde vai segurar o nosso suporte Agora nós vamos colocar Essas curvas aqui, ó Na ponta de cada Pedaço desse aqui Para que ele fica firme no chão E fixo no chão Você vê aí Para ficar bem retinho Coloca assim Para ficar bem reto aí Pega do outro lado aqui, ó Coloca do outro lado também Do mesmo modelo Aí, ó Se você ver Nosso suporte está praticamente fixo no chão Não deixe em torno Confirme Essa aqui é a parte de baixo Do nosso pedestal central Onde vai segurar o nosso suporte Ele vai apoiar no chão Nós vamos colocar aquela barra Que nós fizemos grandona aqui de um lado E vamos montar o outro aqui do outro lado Para que seja desse modelo assim, ó Firmando de um lado e do outro Encaixamos de um lado e do outro aqui Praticamente está pronto O outro suportinho Onde nós vamos usar os dois Desse modelo Pegar o grande e encaixar aqui, ó Olha só, pessoal Nós acabamos de montar aqui o nosso suporte Você está vendo ali no chão Fizemos aqui, né Os dois pedestais aqui Central Onde vai firmar ele Agora nós vamos encaixar ele Nós vamos pegar esse cano aqui, ó Aí você coloca aqui de um lado É só firmar ele aí no chão Ele vai entrar aqui no pedro de um lado Vamos colocar aqui do outro lado Você firmou bem no chão Ele encaixa já Aí, ó Estamos já praticamente o suporte pronto Então é isso aí Praticamente nosso suporte está praticamente pronto Agora nós vamos encaixar o pano Aqui do Chroma Crílica Onde a gente vai estar usando Para depois fazer as gravações E nós vamos dar continuidade no vídeo aí Para finalizar Depois você ver já encaixado o pano Tudo prontinho aí Olha só, pessoal Acabamos de montar aqui o nosso suporte Então agora nós vamos só colocar o pano aqui, ó Para que possa estar pronto aí Nossa Chroma Crílica E é importante você saber Que o pano tem que ser verde Desse modelo aqui Para que você possa estar removendo o fundo aí Colocar o fundo que você quiser Nós gastamos aqui aproximadamente R$45,00 no cano aqui Para montar ele E gastamos de material também Aqui R$40,00 nesse pano Eu comprei ele mais ou menos De 2,5m por 2,5m Porque aqui o nosso suporte Ele ficou aqui de largura 2m E de altura 2,10m Então eu comprei o pano aí 2,5m para sobrar um pouquinho Para a gente colocar aí Vou estar mostrando para você Como que vai ficar aí Depois de colocado aí Essa aí é a dica do canal Lente em Ação oficial para você Nós montamos o Chroma Crílica Aqui já naquele suporte que nós fizemos Eu resolvi fazer um pedacinho De uma gravação aqui Só para a gente depois jogar o fundo aí Para você ver como que ficou O objetivo do nosso canal Lente em Ação oficial no YouTube É isso É trazer os reviews Conhecimentos para você Mostrando como fazer na prática E como também atuar aí No mercado com equipamentos baratos Para que você possa estar aí Atendendo a sua necessidade No dia a dia Eu estou gravando aqui Se você ver bem no Chroma Crílica E depois eu vou tirar Esse fundo aqui E vou jogar nesse vídeo aqui Para você ver como que ficou Realmente profissional O nosso trabalho aí hoje Feito aí o nosso suporte E o nosso pano de Chroma Crílica É onde nós podemos jogar Agora o fundo que nós quiser No fundo Para ficar bem bonito aí O nosso vídeo A nossa produção aí Foi mais uma dica do canal Lente em Ação oficial Até mais Tchau 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 Tchau